Pois é pessoal, mais um cartão aí que as pessoas estão correndo aí solicitando né, mas tá dando muito erro, tá aprovando bastante pessoa, mas você tem que ter muita paciência aí para você ir até o final da proposta, é o cartão Marisa, pois é, o cartão Marisa aí que você pode solicitar através do app, link aí na descrição pessoal, só que não passa, já tentei desde 7 horas da manhã e não consigo aí passar aí, fica só no M rodando, rodando, rodando e não passa, então se você tentou fazer isso aí também, por gentileza, deixa nos comentários aí, deixa nos comentários aí também, se você foi aprovado, pessoal o link aí do meu Telegram aí, tá na descrição do vídeo, caso você queira mandar um print, tá bom, ficou muito agradecido, então vamos lá pessoal, o app Marisa é o seguinte, você vai baixar ele e aqui pessoal, tem que aparecer aqui, você solicitar o cartão, tá, solicitar o cartão Marisa, se não aparecer, caso não apareça essa funcionalidade de aqui solicitar o cartão em cima, você tem que desinstalar, limpar o cast, desinstalar umas duas, três vezes aí, para que essa solicitação possa aparecer, então vamos lá pessoal, aqui olha, olha o erro que tá dando aqui pessoal, aqui eu vou dar uma parada aqui pessoal, que eu vou preencher essa parte aqui, onde tem o CPF, aí eu já vou partir para a próxima, tá bom, então não corra aí do vídeo, fica aí mesmo, aproveita, deixa o like, se inscreva aí no canal aqui do Franquinho, é o canal, fique atento, então você fica atento aí a todas as novidades, beleza pessoal? Então vou dar um pausa aqui para ver se a gente consegue aí, ser aprovado aí nesse cartão Marisa. Olha só pessoal, quando você coloca o CPF e a data de nascimento, você vem para essa parte aqui, aqui é a segunda fase, né, então aqui fala do cartão, né, que é um cartão Cobrate aí, da loja, né, onde é o Marisa aí também, você pode parcelar suas compras aí até 5, até 70 dias aí, para pagar a primeira parcela, as vantagens do crédito pessoal, você também tem o empréstimo pessoal aí, com pagamento aí na fatura, tá bom? E aqui aonde vai começar a pelenga, a peleja, tá pessoal? Aí aqui se você for em contratar, eu vou dar mais um pausa aqui pessoal, porque quando eu coloco aqui, vai aparecer os dados meus aí que já tá salvo, então vamos dar mais um pausinho aqui e a gente já volta, para ver se dessa vez vai. Pronto pessoal, aqui é o seguinte, é quando você chega naquela fase lá, eu preenchi o e-mail e tal, aí você vai colocar aqui, para você receber o código SMS, para você ir para frente, vamos lá, e a ver se vai chegar o código aqui para mim, tá, vamos ver se vai dar, que é o erro, que ele não sai desse M, pronto, aqui vamos, vou esperar chegar o código, só um momento aí, aqui, olha já chegou o código 1323, 1323, então aqui pessoal, ele vai começar tudo aí, aonde você não vai conseguir ir para frente, vamos lá, vamos lá, dessa vez, dessa vez a gente vai conseguir ir, é, dar continuidade aí, na proposta, sei que, é, mandaram aí, para mim aí, é, pessoas aprovadas aí, com 1.200, 1.600, é, 800, eu não vou mostrar pessoal, porque eles, não, não colocaram, não borraram aí, o nome, tá, para não ficar exposto, olha só pessoal, então aqui onde começa aí, fica só no M, 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 é muita solicitação pessoal, muita solicitação, se você for tentar aí, você só vai conseguir fazer isso aí, lá pela madrugada, onde tem, as pessoas já não estão solicitando, tá, entendendo, então é assim ó, não sai disso aqui, tá, o cartão Marisa aí aprovando em massa, né, é, muitas pessoas sendo aprovadas, né, mas qual é a vantagem de ter um cartão que nem é bandeirado, né, pô, mas você pode comprar aí, direto aí no app da Marisa, você pode também comprar em qualquer loja, lá da Marisa, lá, tem, tanto, moda masculina, com feminina, celular, relógio, muitas coisas aí, você deve comprar, isso também tem aí, dependendo aí, aí o, o seu relacionamento com a Marisa, ele também disponibiliza aí, para você, um empréstimo pessoal, então é isso aí pessoal, quero que vocês comentem aí, se vocês estão nessa mesma situação, eu vou parar por aqui, que não vai adiantar nada, tá, não vai adiantar, porque não vai para frente mesmo, então forte abraço a todos aí pessoal, aqui do Frequinha Animal, deixa o like aí, no canal, fique atento, e se não for inscrito, se inscreva, vou ficando por aqui, e até uma próxima. E aí E aí